Bem, estamos aqui com a Rita Paz, coordenadora do SAMU. Rita, hoje vocês estão recebendo aqui os profissionais da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Esse trabalho de compartilhar informações sobre atendimento pré-hospitalar, ele é contínuo, ele é em parceria. Qualquer secretaria pode buscar ele aqui junto a vocês, é isso? Bom dia, com certeza. Hoje eu me surpreendi com a solicitação da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, porque foi a primeira vez que a pessoa da nossa secretária, ela veio solicitar junto ao SAMU uma capacitação para uns profissionais que compõem um programa para a educação, que é o PMM, e aí onde tem os instrutores e tal. Então, eu achei muito interessante e só parabenizo a Secretaria da Mulher, na pessoa da secretária, a doutora Márcia, porque é uma iniciativa brilhante, ela não está fazendo nada de fora do normal. Ela está simplesmente cumprindo a lei. Existe a lei Lucas, que é uma lei onde uma criança veio a óbito por falta de um atendimento de primeiros socorros no local, dentro de uma escola. E foi criada a lei onde obriga toda a rede de educação a capacitar seus servidores, no mínimo, uma vez por ano, para que isso não venha mais a acontecer. E aí o SAMU, a gente faz esse trabalho contínuo voltado para nossos servidores, mas o conhecimento é bem mais valioso quando ele é multiplicado com o maior número de pessoas possível. E assim a gente faz. A gente procura expandir. Estamos atendendo a solicitação da Secretaria da Mulher. Já estamos em parceria com a Secretaria de Educação, a pedido da professora Anacélia, para que a gente venha firmar essa parceria e fazer o cumprimento da lei Lucas, para que o nosso município, todos estejam dentro da rede, capacitados para melhor atender a nossa população mediante uma situação emergencial. E assim, ajudar a salvar uma vida enquanto o SAMU chega. Muito bem. Muito obrigado.